Oi gente, sou eu Lucério Gomes fazendo mais um vídeo aqui para o canal Lucério Santos Só um vídeo em 3 minutos Só para mostrar aqui as belezas do nosso Ceará Que é o açude aqui que está cheio Não está completamente cheio, vocês podem ver aí atrás de mim Não está completamente cheio, mas está com uma boa quantidade do volume de água E está aí o pessoal tomando banho, se divertindo Então aí eu passei aqui para fazer um vídeo e dizer que na quarta para quinta-feira A gente está subindo um vídeo aí de teste de faca Vamos estar testando 5 facas aí para você E o nosso quadro vai ser um quadro novo Se prestar vai para o cliente, se não vai para o lixo A gente descarta a faca na hora lá E o descarte não vai ser só jogar para depois pegar de novo A gente vai estar com a maquita lá, que a gente usa aquela serra mármore A gente já serra ela, corta ela em dois pedaços e já joga no lixo Tá certo? Então esse vai ser o nosso quadro Testando, testou, vai para o cliente Se não prestar, vai para o lixo Tá certo? Então um forte abraço para todos Curte esse vídeo aí, compartilhe com seus amigos Vou deixar o WhatsApp aí na descrição do vídeo Tá certo? Então um forte abraço e um bom final de semana para todos Tchau!